Oi gente, hoje eu vou reagir a um trailer de Rei Leão e por isso todo mundo está dizendo que é bom ao mal ouvir o filme, quer dizer, o trailer, o filme, eu sou uma completa fã, e eu acho, quer dizer, eu quero que um live action de revelador 2 e 3, que é muito bom, muito bom mesmo. Quer dizer, o 3 não vai, eu não gosto muito não, eu gosto mais do 2, mas faz, é, mas faz, porque está todo mundo esperando o 4 e o 1, tá bom, no live action ninguém está esperando, mas o 4 sim. Ah, e eu recomendo muito Rei Leão 2, é muito bom. Então, bora ver o, esse trailer. Espero que eu venha, porque eu sou uma pequena. Espero que eu sou uma, o, 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 o. Não sabe o que é o caminho, é o nosso reino, mas o tempo do reino de um reino é o reino de um reino. Um dia, o reino de um reino de um reino se transformará a minha vida. Eu espero que não tenha essa situação, já que é um live action. E tudo vai ficar mais agradente. Ai, eu morri de impacto e eu esqueci, não vai perceber. Espero que não seja tão triste quanto a Pekka atua. A primeira, lembrando que eu já ouvi falar que não vai, que é uma música tão adorada pelos fãs de dois caras, que é Se Preparem Se Lembra daquela música lá Se Preparem Se Lembra daquela música lá 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 Muito bom Já convocou JáATO Já éumuzo Eu gostei muito do treino Eu só não vou botar o Dessa porque é pequeno, né? Pequeno. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostei bastante do trailer. Espero que vocês também tenham gostado, sim. Então, tchauzinho. Beijos para todos e tchau.